Bom, então bem-vindas e bem-vindos de novo à última sessão deste colóquio, que vai estar dedicada à questão da construção de identidades, concepções de justiça, direitos e políticas culturais, a partir de uma lúdica que significa casa sagrada para quem não conhece a língua técnica, como estou a ver algumas pessoas, permite-me traduzir. Esta mesa é composta por estas três línguas de pessoas que vocês estão a ver e que eu vou passar a apresentar muito brevemente para depois lhes passar a palavra. Em primeiro lugar, vamos ouvir a Marisa Gonçalves. A Marisa Gonçalves, além de outras coisas, ela é doutorada por uma universidade australiana, mas também com reconhecimento da Universidade de Coimbra, a Universidade de Wollongong, da Austrália. Ela interessa-se muito pelas questões da cultura e a produção de identidades em Timor-Leste. É importante realçar que a Marisa viveu e trabalhou vários anos em Timor-Leste, também na Austrália, e agora está em Portugal. Tem estado a trabalhar, a colaborar com a equipa que produziu os estudos sobre a justiça em Timor-Leste e ela tem um conhecimento bastante profundo da realidade timorese, até porque também fala a língua tétono e isso com certeza que ajuda a compreender uma série de nuances e questões que nos escapam quando nós não falamos as línguas locais. Os seus interesses de investigação são de caráter pluridisciplinar, cruzando as áreas de História, Antropologia e Sociologia do Desenvolvimento. Os temas que desenvolve, grunçam sobre os lugares de interesse da história e memória, estudos pós-coloniais, educação, sistemas de conhecimento locais e os movimentos de justiça social e paz no Sul global. Tem estado a publicar e ainda a publicar mais trabalhos sobre Timor-Leste. A Marisa vai dedicar-se à questão da cultura e das tensões e diálogos entre cultura e modernidade e como as experiências de vida dos timoreses que são atravessadas por muitas coisas, pelo colonialismo português, pela guerra e invasão e a ocupação japonesa, pela luta e resistência à ocupação indonésia, como tudo isso afinal configura um fatores importantes para compreender a sua relação com o mundo, a sua relação entre si e a relação com a cultura. A palavra. Obrigada. Então, obrigada a todos e a todas pela atenção. No fundo, o que eu vou falar aqui nesta apresentação é síntese de algumas coisas que já foram faladas hoje e penso que riram vários contributos de outras apresentações que já foram feitas hoje. É também uma tentativa de dar uma certa conclusão de longo prazo à pesquisa que eu tenho estado a desenvolver em Timor, desde o doutoramento. E, portanto, foca-se por um lado no meu estudo de doutoramento. Existe uma certa continuidade com o estudo diagnóstico que estamos a fazer aqui no SESC. Apesar de serem dois estudos diferentes, no fundo focam duas questões mais amplas, que são as concepções locais dos timorenses sobre o que é justiça e sobre o que é que são direitos. Portanto, será uma discussão um bocado mais ampla. E, no fundo, nestes dois estudos eu acabei por entrevistar timorenses de diversas idades e com experiências diferentes, que me foram fazendo perceber um pouco mais, que são questões que também continuam em aberto, o que é que será o conceito de justiça para as pessoas, diferentes pessoas que eu entrevistei. Portanto, nunca será só um conceito, não é? Serão sempre vários. Porque há uma pluralidade, existem experiências diferentes em Timor-Leste, como em outros países, existem memórias também diferentes e, portanto, será sempre uma pluralidade. Nunca será só uma negativa, como também já apresentou aqui, mas serão várias negativas, dependendo da posição da pessoa, por exemplo, e como irei a falar a seguir. Eu pretendo também responder a duas perguntas. Como é que estas memórias e pós-memórias do ativismo e lutas por direitos e dignidade influenciam as ideias contemporâneas de justiça e direitos em Timor? E como é que o sistema de ordenação local e os valores locais que se designam normalmente por cultura, que é a palavra que é usada em Timor, que não quer dizer exatamente cultura em português, mas quer dizer um conjunto de autoridades com legitimidade, mas também um conjunto de ideias sobre o que é que é a ordenação, sobre o que é que é a justiça e, portanto, envolve toda uma série de práticas, rituais e concepções das pessoas sobre o que é a justiça e o que é que é a ordenação, o que é que são as relações dentro da comunidade. Portanto, cultura aqui não é no sentido português de cultura, é só para esclarecer. Aliás, há uma antropóloga brasileira, a Félia da Silva, que também fala bastante sobre este conceito e que será uma pessoa boa a quem podemos recorrer para perceber melhor o conceito de cultura. E, portanto, era para perceber, de facto, como é que estes valores locais, este sistema de ordenação local se articula hoje com esta pluralidade em pontos com modernidade. Modernidade aqui está em entre aspas, porque, normalmente, a puxar chegaram a falar aqui hoje, o modelo de esta ordenação e outros modelos que existem, provém muitas vezes da Europa, mas com os quais Timor já teve muito contacto, não é? Porque a administração colonial portuguesa esteve, por exemplo, no território, a administração colonial indonesa esteve no território durante vários anos. Na atualidade temos também muitas ONGs, temos a presença das Nações Unidas, que de facto foi uma transição, que de facto foi governo durante dois anos em Timor-Leste. Portanto, temos aqui uma série de contactos e de encontros, se podemos falar assim, com modernidade, de vários sistemas de ordenação, de educação, de justiça, ao longo da história. Portanto, o que é que será o resultado de toda esta experiência? Quase todas as pessoas aqui conhecem a história de Timor, mas só estou aqui a fazer um outline para perceber, de facto, é uma história de violências, de guerras, e não só, mas de muita resistência e do fim do sucesso dos timorenses que levaram a cabo uma resistência com bastante resiliência e conseguiram, no contexto internacional, de facto, conseguir uma coisa que é muito difícil, que nós sabemos hoje, que é muito difícil, que é conseguir autodeterminação no sistema global de Estados soberanos. Portanto, eles conseguiram, a partir da sua luta, em várias frentes, a independência e o reconhecimento da sua identidade, das suas identidades. E, portanto, é este o percurso que em Timor-Leste foi feito e que se continua a fazer. Eu, no meu trabalho de doutoramento, também utilizei conceitos de gerações, porque achei que era uma forma de se compreender melhor a sociedade timorese, que pelo menos ajuda a compreender, é uma grande análise que ajuda a compreender um pouco melhor porque é que existem tantas ideias diferentes de nação, de sociedade em Timor, porque, de facto, existiram contactos com sistemas de educação diferentes, com línguas diferentes, num curto espaço de tempo, não é? Desde 75 até agora, vários timorenses e vários timorenses tiveram sistemas de ensino diferentes, falaram línguas diferentes e todas estas gerações existem em conjunto, atualmente, em Timor, não é? E, por exemplo, a geração de 75 pôde viver no tempo colonial português, pôde viver no tempo colonial indonésio e pôde ainda estar presente num momento da independência. Portanto, carrega em si toda esta experiência e todo este background que não pode ser ignorado quando se faz qualquer tipo de análise sobre Timor, porque é fundamental para compreender hoje o Timor atual, não é? porque é que as pessoas têm estas experiências diferentes e porque é que, por exemplo, a geração de fome, que é chamada a jovem geração, mas que agora já tem os seus 40 e tal anos, já não são tão jovens, mas há uns anos atrás eram jovens, portanto, temos aqui um jovem. Total. Exato. Exato. Temos aqui um jovem da geração de fome que estudou na Indonésia, não é? Portanto, há um recurso também, não é? Muitos deles tiveram a oportunidade, durante o tempo de Indonésia, de receber bolsas do governo indonésio para ir estudar para a Indonésia e, portanto, de facto, o seu mundo é muito intelectual e social, é muito o mundo de quem descreveu e quem leu muito em Indonésia e, portanto, tem acesso a toda uma experiência que será diferente, por exemplo, dos jovens que hoje aprendem em Timor-Leste, portanto, há estas diferenças que é importante conhecer. E, portanto, eu falo também de memórias e pós-memórias no meu trabalho, não vou falar muito sobre isto, mas existem uma série de conceitos que são interessantes para compreender também o caso de Timor e que são discutidas, mas, por exemplo, o conceito de pós-memória que a autora diz, que fala, e que está muito ligada, portanto, às gerações a seguir às vítimas do Holocausto, mas, com essas memórias, e mesmo o caso de Timor-Leste e nos contextos, é interessante perceber que podemos falar de uma pós-memória no sentido que a geração mais jovem não viveu diretamente o conflito, não é a ocupação indonésia, mesmo o colonialismo português, mas eu entrevistei, neste dia um estudo, muita gente desta faixa etária que quase que sobreviveu durante o tempo da independência. E, portanto, mesmo assim, são jovens que conhecem bem, nem todos conhecem bem a história, mas pelo menos já ouviram contar uma versão, uma narrativa da história do Timor-Leste, e, no fundo, recebem das gerações mais velhas informações, até pela própria tradição oral que existe no Timor, que é muito forte, os avós contarem dos pais e os avós contarem aos filhos e aos negros as histórias, não é? E, muitas vezes, esta passagem de histórias entre gerações é importante e, no fundo, faz com que os jovens não tenham vivido diretamente, mas consigam quase compreender o que é que é viver no tempo da ocupação indonésia ou o colonialismo português. E, portanto, outro conceito que acho interessante e que ajuda a compreender algumas questões em Timor é a questão da relação entre as pós-memórias e o ativismo político no presente, não é? Porque é que nós temos o contexto político e quando vemos a reivindicar direitos em Timor, vemos uma determinada fórmula de reivindicar direitos. Onde é que isto vai? Foi ensinado pelas Nações Unidas? Estas ideias de direitos humanos vêm do contato com formações que são dadas atualmente e são imensas sobre o que é que são direitos humanos, o que é que é democracia, etc. Ou serão ideias que são exatamente passadas através desta experiência de resistência ao colonialismo e de luta por direitos no passado. E, portanto, essas eram umas das questões que me viveram nessa pesquisa. E, portanto, à medida que eu fui fazendo as perguntas e entrevistei as três gerações, em três distritos diferentes, em Likiçá, em Dili e em Balcal, entrevistei separadamente pessoas destas três gerações, mulheres e homens, e eles foram dando conta de várias... da forma como é que eles percebiam direitos e também como é que percebiam a própria história do país. E, por exemplo, no caso da geração mais velha, muitas pessoas falavam dessa necessidade de contar aos filhos e aos negros o que é que se passou com eles durante o tempo da população indonésia. E, portanto, isto é importante na Sociedade Timor-Leste, esta passagem da memória. E aqui temos uma fotografia do arquivo da resistência timorense que é sobre a vida, sobre a ida do João Paulo II a Timor-Leste em 19... agora temos que dizer... 82... 89... 89... que foi a primeira vez que houve uma manifestação dos jovens... se calhar também o Abel estava lá... temos aqui uma pessoa que estava nesta manifestação que foi organizada por discuteiros, não é? E o Abel fazia parte... portanto, a organização... Porque a organização dos escuteiros em Timor, por exemplo, era uma organização muito ativa, ainda é, atualmente, na organização destas manifestações. E, portanto, esta foi uma das primeiras manifestações organizadas, precisamente, pela chamada Juventude, que era uma outra das frentes, portanto, que podemos chamar de frente clandestina, para além da frente de uma exterior diplomática. E, portanto, foi muito importante esta luta que foi feita através das manifestações várias que existiram no tempo da ocupação indanésia. Depois, temos também outros testemunhos de pessoas mais novas que eu também entrevistei, neste caso falando sobre o conceito de independência. Obrigada. O conceito de independência em Timor é muito ligado à necessidade, depois de tanto de experiência colonial, de controlo dos seus recursos naturais, de alta determinação e, portanto, são valores muito fortes que não se aprenderam por por contato só com as organizações internacionais, mas que vêm, precisamente, dessa luta pela independência que foi feita em Timor-Leste ao longo dos anos, todos estes anos. E que podem ajudar a explicar porque é que, por exemplo, um jovem de 21 anos que tem estas ideias sobre o que é que foi, do que é que era o nacionalismo e porque é que é importante a libertação de Timor-Leste em relação ao colonialismo, porque é que, depois, atualmente, temos a reivindicação de reivindicação de direitos e acesso também à justiça no Timor-Leste atual. Aqui temos imagens de uma manifestação em 2013 que tem a ver com as fronteiras marítimas com a Austrália, que tem mobilizado muito a sociedade timorense. E, claro, um, toda a sociedade timorense, porque, mais uma vez, é sobre os recursos naturais, não é? Muito sangue que foi derramado durante a luta pela independência, precisamente para se poder ter a possibilidade de governar os recursos naturais que a Austrália, durante muitos anos, em acordo com a Indonésia, foi explorando. E, portanto, há uma continuidade, nos dias dois, dessa exploração e, portanto, os jovens entendem essa reivindicação de direitos à luz também do que foram lutas anteriores feitas pelas gerações anteriores. E usam, muitas vezes, essa linguagem de direitos. Está muito associada ao passado, ao que os pais ou os tios fizerem. E, portanto, são particularmente fortes. Agora, em articulação, com isto existem dificuldades, não é? Estou a falar também, no tempo atual, de muitas dificuldades, por vezes, do ativismo e do protesto político. Portanto, se esta causa une os timorenses, outras causas os dividem. Por vezes, temos jovens a tentar fazer manifestações a outros setores da sociedade e temos os líderes políticos timorenses, que já foram pessoas que fizeram, organizaram manifestações no passado. Dizerem, não, mas e se vocês estão a criar muita instabilidade política? Estão a pôr em causa a nossa estabilidade? E, portanto, nestas entrevistas, muitas vezes foi dito que o ativismo e o protesto político é muito complicado nos dias de agente novo. Porque houve crises recentes, 2006 e 2008. E, portanto, quando se vai cá à rua, vem logo a força policial, há logo uma forte repressão também por parte da polícia. E, portanto, nem sempre é fácil esse protesto e o ativismo político nos dias de hoje. E, por outro lado, o sistema de justiça do Estado ainda é muito associado ao benefício das pessoas mais importantes e, face ao povo aqui, quer dizer, povo pequeno, não é? E, portanto, há muita referência entre, ah, a justiça do Estado é boa para os 10 elites, nós que somos povo pequeno, não temos a mínima hipótese e não compreendemos esse sistema, não é? A nossa língua. São questões que já foram faladas hoje de manhã. E, portanto, isto também saiu evidenciado. Portanto, eu, se calhar, só vou adroçar aqui muito rapidamente em relação à questão da cultura e dos mecanismos locais de justiça. De facto, o que nos é referida, como foi referida na outra pesquisa como nesta que fiz agora, é que, de facto, há um entendimento que é importante ter no sistema de justiça do Estado. Ou seja, isso não é completamente descartado. Ou seja, as pessoas não querem ter só autoridades comunitárias e tradicionais a resolver os problemas. No caso de crimes graves, as pessoas também se demonstram interessadas em ter um Estado que tem prisões, que também regular questões de crimes, domicílios e mais graves, que, por vezes, eles próprios admitem que não têm capacidade de lidar. Por exemplo, lutas entre gangues rivais, ou muitos chefes de suco diziam que nós queremos gostar também e nos ajuda a tratar destes problemas, porque nós não conseguimos tratar todos os problemas. No entanto, eles falam também sempre de uma necessidade de existir uma comunicação entre os tribunais e outros autores judiciais, uma comunicação estreita com os chefes de suco e outras autoridades tradicionais, em que haja um canal de comunicação, em que se comunique, em que se possa trazer casos de volta à comunidade, por exemplo, para fazermos os tais acordos. Porque mesmo que um processo vá para o tribunal, não quer dizer que não tenha que haver necessariamente um acordo, pode ser um ritual, pode ser as pessoas sentarem-se todas na sede de suco e as famílias, não só as pessoas envolvidas, mas as próprias famílias falarem e chegarem a uma pacificação, ou seja, restabelecer o equilíbrio na comunidade. É essencial, mesmo que se tenha ido a tribunal. Portanto, a ideia que é passar aqui neste testemunho é que depois da reconciliação, é importante poder-se viver juntos num ambiente idêntico, o que tínhamos antes de os erros terem sido cometidos. Ou seja, mesmo que tenham desistido os erros, eles falem-se sanados de alguma maneira. Nós podemos voltar a uma situação em que tentamos viver juntos outra vez em paz. Claro que às vezes isso pode ser complicado, mas existe esta necessidade na sociedade timorense de voltar a restabelecer o equilíbrio. E, portanto, eu se calhar vou passar um bocado para as conclusões, porque já estou muito atrasada. E, portanto, em relação às conclusões, é um bocado a extensão entre a importância das memórias e para os memórias que eu estive a falar, como um influente arquivo de histórias a qual diversas gerações timorense recorrem para articular as concepções de justiça e reivindicarem direitos de hoje. E, por outro lado, o sistema de formação local, a cultura, que são assentos na crença dos ancestrais, continuarem a ser centrais na sociedade timorense. Portanto, falo aqui do hibridismo, no sentido que da comunicação e da transformação dos mecanismos de justiça que envolvem as autoridades locais, como os chefes de suco, mas também os dianantes e autoridades com legitimidade ritual, por exemplo, ligadas à Zuma Lumi, em que há este contacto entre diferentes culturas socios jurídicas, mas que, de facto, se vê caminhar neste sentido. E, por último, para dizer que as concepções de justiça locais são construídas a partir de elementos internos desta história do país, como a própria cultura, as memórias, a resistência, bem como por experiências de encontro com a modernidade e de ligação a outros pontos do mundo, de contacto intenso recente com as organizações internacionais. Como eu falei muito, mas, obviamente, a presença destas organizações internacionais, o contacto, terá sempre um efeito que há sempre um diálogo com elas também. Portanto, era isto que eu vos queria apresentar. Obrigada. 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 Obrigada.